Um comboio saiu da quinta SDP e chegou no local da incineração das drogas por volta das 10 horas da manhã desta quarta-feira. Os fornos de alta temperatura de um armazém de cereais na periferia de Pato Branco foram utilizados. A incineração da droga realizada hoje pela Polícia Civil com a observação também do Ministério Público de Pato Branco é resultado de uma apreensão recente realizada pela Operação Metrópole no Trevo de Vitorino que dá acesso a São Lourenço do Oeste. Uma apreensão realizada pela equipe da Rotam do terceiro BPM. É mais de uma tonelada de maconha retirada das ruas e que renderia ao tráfico um lucro de mais de um milhão de reais. A justiça autorizou a destruição da droga em tempo recorde. Não é seguro manter uma quantidade como esta armazenada. O delegado Éder Oliveira acompanhou a incineração que também contou com observadores do Ministério Público além dos jornalistas presentes. É a segunda incineração que nós realizamos no mês de outubro em decorrência desse trabalho aí dos órgãos de segurança pública no combate às drogas. Só na manhã de hoje está sendo incinerado em virtude das últimas apreensões que foram feitas por parte da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e da Polícia Civil. E nessa manhã aí cumprimos com mais esse expediente para incinerar a droga nesse nosso contínuo combate ao tráfico de drogas e substâncias ilícitas aí. Mais de uma tonelada no mercado negro da droga é mais de um milhão de lucro que criminosos, traficantes teriam. Sem dúvida. Isso aí é um impacto financeiro aí que é atingido no braço dessas organizações criminosas que atuam com a comercialização de droga no nosso país, e especialmente aqui no Sudoeste do Paraná.